Música Olá família Canção Nova Nós estamos iniciando mais um programa vitrine Chegando até você com os nossos produtos de evangelização Salve, salve, seja bem-vindo ao nosso programa vitrine Chegando até você pela TV Canção Nova para todo o Brasil Além Brasil, mundo, galáxia, sabe, tudo mais que a gente tiver direito Porque a evangelização não tem fronteiras Precisa chegar em todos os lugares do mundo E principalmente, principalmente, eu vou falar aqui com você, tu a tu Principalmente no seu coração A evangelização precisa chegar no seu coração E através do programa vitrine que queremos levar até você os nossos produtos Que querem ser essa ponte, lembra que eu falei com você? Fica aí, fica aí, querem ser essa ponte Essa ponte entre você, a evangelização e Jesus lá no céu Nosso Deus Pai, o Pai das misericórdias Já apareceu hoje assim aí, né? Meu nome é Marcelo Chaves, muito prazer Missionário da Comunidade Canção Nova E vamos falar de produto, hein? Vamos falar de produto Alguém já pegou o cunha aqui hoje? Alguém já pegou o cunha? Cadê? Como é que tá aqui? Aqui, olha o cunha Olha o estilo do cara Olha o estilo Fábio, pega o estilo Boné PHN, óculos escuros Camiseta Manifestemos Nossa Alegria ao Senhor É um cara estiloso, entendeu? Um cara de Deus Um cara de Deus Pra começar a falar dos nossos produtos de hoje Deixa eu ver aqui a minha colinha básica Ele sempre está comigo Nosso iPad Deixa eu ver aqui Seguinte Quaresma Tempo de preparação Tempo de meditação De conversão De busca de santidade De intimidade com o Senhor E Dom Alberto Taveira Há vários anos Junto com a Canção Nova Quer levar as pessoas A esse encontro pessoal com o Senhor Por meio da quaresma Mas através de um estudo dirigido De um caminho Passos que vamos dando Que vamos dando A cada dia da quaresma Para encontrar esse momento, sabe? De reflexão De estar no nosso interior com o Senhor Onde é que ele está? Tem que achar Tá aqui Tá aqui Deus nos ama de verdade Dom Alberto Taveira Correia Arcebispo de Belém No Pará Retiro Popular 2016 Onde é que eu estou? Já apareceu? Ah, tá o preço na tela R$ 7,90 mais frete Para todo o Brasil O 1231-86-2600 E o loja.cansaonova.com Você Você Presta aí Você que quer viver Uma quaresma diferente E que muitas vezes Não sabe como viver Essa quaresma diferente Essa busca de encontro pessoal Com o Senhor Essa busca de conversão Sabe? Quaresma Tempo de penitência Jejum Conversão Mudança de vida De atitude Encontro pessoal com o Senhor É onde? É aqui? É aqui? Onde é que eu vou? É isso aqui? Então a canção nova Através do nosso Davi Nessa linda amizade Nessa linda relação De evangelização com o Dom Alberto Quer levar para você Essa sugestão Retiro Popular 2016 Deus nos ama de verdade Nesse livro Dom Alberto estará nos ajudando Nos auxiliando A viver a quaresma Uma igreja nos pede Sabe? Penitência Jejum Oração Busca da conversão pessoal Nossa meta é o céu O meu lugar é o céu Buscai as coisas do alto E aqui o Dom Alberto estará Sendo o nosso diretor espiritual Vamos até usar essa palavra Estará sendo o nosso diretor espiritual Durante o nosso período da quaresma Os 40 dias da quaresma Onde possamos caminhar com o Senhor Nos encontrar com o Senhor E através desse encontro Percorrendo Essa direção espiritual Que o Dom Alberto nos ensina Sabe? Percorrendo tudo isso aqui Terminar a quaresma Sermos pessoas melhores Acima de tudo Junto com o Senhor E com o Senhor Para as pessoas Dom Alberto Taveira Deus nos ama de verdade Bota Vou falar que nem as galinhas agora Bota Bota Galinha não bota o ovo Bota o preço na tela 790 mais frete para todo o Brasil 12 3186 2600 Loja.cansaonova.com Já é para ir para o próximo produto? Já? Seguinte Câmeras Câmeras mens Vem cá os dois comigo Os móveis Alô Iris Antônio Ah está no corte Antônio Iris Antônio Vamos lá Está esperto? Está esperto? É o nosso produto expectativa Já está no início do nosso programa Um produto expectativa Que estará lhe ajudando A rezar A avivar o Espírito Santo Que existe em cada um de nós Está aqui Vem cá vocês dois Chega aqui Chega aqui Vem os dois Vem os dois O Iris vai controlar agora o corte Está lá na parada Está aqui o nosso produto expectativa Com certeza Ele vai mexer com você Não, ele não vai mexer não Segura aí Ele vai fazer sabe Aquela coisa assim Vai sacudir você Entendeu? Sabe? Entendeu? Sabe? Quando Deus vem sacode Mesmo para que você possa Tirar tudo aquilo que é velho E buscar tudo aquilo que é novo É o avivamento É o Espírito Santo Vamos avivar o Espírito Santo Que existe dentro de cada um de nós Está aqui Chega junto Os dois Os dois Vem cá Vem cá Felipe e Fabinho Vamos lá Atenção 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 Chega junto Chega junto Está indo com a câmera Nem sei qual a câmera Está Atenção 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 A Padre Roger Luiz A profecia do avivamento 50 50 50 dias De louvor 50 dias de louvor Padre Roger Luiz Através desse livro Ele nos convida A 50 dias de oração A 50 dias de louvor Sabe? A 50 dias De intimidade com o Senhor A profecia do avivamento A experiência do avivamento 50 dias de clamor Clamor Vou te colocar o preço Na tela já 21,90 mais frete Para todo o Brasil 12,31,86 26,00 Padre Roger Que quer que nós possamos Durante esses 50 dias Experimentar através desse livro Que é realmente um livro Devocional A experiência De avivar Dentro de nós O clamor A oração O louvor Nessa intimidade Com o Espírito Santo Nós temos oração Nós temos, sabe? O momento de oração E de clamor Para cada dia Padre Roger Colocou nesse livro Para cada dia Aquilo que é A direção Para você viver Esses 50 dias de clamor A experiência Do avivamento Tem uma frase Muito bonita aqui dentro Que eu quero ler para você Eu li esse livro E me chamou muita atenção Quero colocar aqui Vai folheando Vai folheando conosco aqui Olha só Desejo que esses 50 dias Em que você vai Clamar o Espírito Santo Possam produzir muitos frutos E que você receba O avivamento Temos uma organização Para os nossos momentos Durante esses 50 dias Opa, peraí Uma organização Não está tudo aleatório Jogado aqui dentro não Se liga na parada Aqui, ó É a palavra bíblica De motivação A meditação A oração pessoal Para cada dia Uma mortificação E uma oração E um clamor Padre Roger Parabéns Por essa iniciativa Fábio Lira Vocês estão juntos, hein? Todos ligados Estão ligados, entendeu? Parabéns Por esse livro Que estará providenciando Para que as pessoas Possam durante esses 50 dias Viver essa experiência Da palavra Essa experiência De mortificação Essa intimidade Com o Senhor E é claro A oração De fervor De clamor E acima de tudo Avivar O Espírito Santo Que existe dentro Está no preço? Opa, bota o preço lá Pode colocar Entendeu? Avivar Esse Espírito Santo Que existe dentro De cada um de nós Joga o preço na tela 12-31-86-2600 Loja.cancionova.com 21,90 Mais frete Para todo o Brasil É o nosso produto Expectativa Do vitrine de hoje Cris, vem pra cá Enquanto as pessoas Anotam o valor Do nosso preço Do nosso livro Vem pra cá Pra gente falar Pros nossos evangelizadores Porta a porta Bem-vinda, Cris Obrigada, Marcelo Nossa Senhora das Graças É Davi? É Davi, claro Tem que ser Davi Veste bem Evangeliza E nos ajuda A evangelizar Exatamente Hoje o programa Está animado Muito animado Marcelo está animado Eu também sou aqui Sempre na alegria Do Senhor Pra trazer novidade Pra você Que é evangelizador Porta a porta Hoje a minha dica É especial E é muito importante Está acontecendo Uma promoção No porta a porta Sempre acontece Uma promoção No porta a porta Mas às vezes Também acontece Na loja virtual Então são canais De venda diferentes Então tem muito evangelizador Que às vezes Faz pedido No site Da loja virtual Mas não é No site Porta a porta Então fique atento Ao entrar no site Já olhe lá No canto esquerdo Da tela Vê se é o porta a porta Se está escrito Pra você receber O desconto especial Que é só Pro evangelizador Porta a porta E também Acesse as nossas Redes sociais Fique sempre atento Às promoções Compartilhe nossos Conteúdos Porque coisa boa Tudo que é evangelização Nós precisamos Compartilhar É isso aí Precisamos compartilhar E mais do que compartilhar Viver essa linda Experiência Cris Obrigado viu Sempre bem vinda A nossa garota Davi Sorriso Garota Davi Sorriso Do nosso Davi Sempre presente aqui Levando pra você Essa palavra Para o evangelizador Porta a porta E sempre trazendo Novidades do nosso Davi Departamento de Audiovisuais O vitrine é seu Cris Obrigada Venha sempre Quando quiser Entendeu Muito obrigada A porta está sempre aberta Chega e vai entrando Muito obrigada Deus abençoe E Deus abençoe você Que acompanha o programa Vitrine Fique atento Porque sempre tem Novidade aqui No porta a porta Sempre tem novidade A nossa vida Diante de Deus É sempre uma novidade O programa Vitrine Já está acabando Mas peraí Já está acabando Calma É que agora O nosso programa Vitrine Está numa Entendeu Está numa situação Privilegiada Dentro da programação Da TV Canção Nova Para que todos os dias Possamos chegar até você O tempo Reduziu de programa Mas A quantidade De programas aumentou Essa TV Canção Nova Entendeu A gente trabalha Para que a evangelização Aconteça No conteúdo Na programação Na qualidade E acima de tudo Na evangelização E o último produto Que eu quero apresentar Para você hoje É este Calma Eu não sou um produto Não é Marcelo Chaves É minha camiseta Joga o preço na tela Aê diretora Natália Natália Fazenda Pode colocar o preço Na tela É isso Aí ó Camiseta São Miguel Arcanjo Preta R$34,90 Mais Opa É pra cá Mais frete Para todo o Brasil R$34,90 100% Algodão Tem um detalhe Da camiseta Que me chamou a atenção Vou colocar aqui É aqui ó É algodão 100% algodão E fio 30.1 Eu nem sei O que significa isso Eu nem sei Mas com certeza Se está ali É porque é alguma coisa Boa Dentro dessa vestimenta Entendeu? O que que na Canção Nova Não é feito para Deus? O que que na Canção Nova Não é feito Com a melhor qualidade Porque é sempre buscando evangelização Tá aí Camiseta São Miguel Arcanjo Preta R$34,90 Mais frete Para todo o Brasil Liga pra cá Adquira os nossos produtos E ajude a Canção Nova A evangelizar Um beijo no seu coração E até o próximo programa Se Deus quiser Fui Seja uma criança A minha fortaleza É Jesus na luz E até o próximostäme Amém Legenda Adriana Zanotto